Música Governador, como você analisa hoje visita na cidade de Paulustão depois de ter percorrido parte do estado do Piauí? Como analisa hoje as eleições deste ano? Olha, eu estou muito animado com a eleição e é claro que todo candidato conta vantagem. Mas é pelo que a gente viu em Picos, em Patos, em Jacobina, aqui em Paulistana. Ou seja, são líderes de diferentes partidos, líderes que têm aí uma força na sociedade muito forte que nos apoiam. Apoiam tanto o voto para o Lula, já dizem claro, ou o candidato escolhido pelo Lula, também para governador. Apoiam a nossa chapa de senador, estou confiante que além da vitória no primeiro turno, se Deus quiser, nós também temos a chance de fazer os dois senadores com o próximo da votação que eu tiver. Além disso, o entusiasmo com os parlamentares estaduais e federais do nosso time. Então eu saio daqui cheio de energia e animado e é claro, isso tudo aumenta meu compromisso. Meu compromisso com a Grande Picos, meu compromisso com esses municípios que visitei, com a população. A gente tem ainda muita coisa para trabalhar e eu quero trabalhar e com muito mais compromisso após a eleição. Governador, sobre os institutos de pesquisa do estado do Piauí, que a cada pesquisa nova realizada aponta seu crescimento nas pesquisas. Alguns dos seus opositores questionam esses números. O que você diz a respeito disso? Bom, eu digo que além das pesquisas, a minha pesquisa principal é o que eu vejo por onde vou. Eu coloco apenas um raciocínio para a gente entender. Qualquer adversário hoje confirma que esse nosso time faz oito dos dez federais, no mínimo, pode até fazer nove. Isso significa 80% dos votos para a federal. Qualquer adversário hoje também confirma que esse time faz de 23 a 24 estaduais. Isso também é algo em torno de 80% dos votos de estadual. Ora, isso por si só já mostra, pelo casamento que temos da votação da base, em relação a governador, em relação a senador, em relação ao presidente Lula e governador. Então, eu compreendo que eleição é eleição, cada um tem aí a sua forma de dizer. E ao abrir as urnas, a gente vai ver que o que eu estou dizendo não é nada de já ganhou, nada de sapato alto, pelo contrário, a orientação é de trabalhar e trabalhar muito. Eu vejo aqui, estamos aqui nessa região, aqui nos festejos de Paulistana, e já vamos ter ainda, no momento que eu faço essa gravação, lá em Santo Antônio de Lisboa. Ainda vamos hoje para Terezinha, amanhã, nova pegada. Ou seja, de segunda a domingo, trabalhando e trabalhando muito. Mas, se Deus quiser, construir a vitória. Conversamos aí com o Elton Dias, governador do estado do Piauí, candidato à reeleição. Pedro Azul, Web TV, nas eleições de 2018, com você, ao vivo, na hora e presente. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.